ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Alerta na indústria, greve de servidores da SUFRAMA pode causar novas demissões. Protesto, dia de liberdade de impostos, vai ter gasolina mais barata na capital. Presa quadrilha suspeita de assaltar investigadores da polícia civil. A ausência de radares confunde motoristas nas ruas de Manaus. Mas a gente, como precaução, ainda reduz a velocidade. Superlotação nos cemitérios, podem faltar sepulturas nos próximos meses. E ainda, a criatividade do Ribeirinho, você vai ver que por causa da cheia, moradores de Itacoatiara estão deixando as regiões de Várzea. O detalhe é que eles levam as casas junto. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A greve da SUFRAMA, prevista para começar amanhã, deve trazer prejuízos para a economia. E o pior, causar novas emissões no distrito e no comércio. Ainda não foi desta vez que os servidores da SUFRAMA conseguiram a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários. No dia 8 desse mês, a presidente Dilma Rousseff vetou a MP660, que previa os reajustes dos trabalhadores. A decisão do governo foi o estopim para a greve. Na verdade, foi o que motivou a greve. Porque os servidores estavam mobilizados, mas nós não estávamos pensando em greve. O veto da medida provisória foi um golpe indigesto para os servidores. Eles alegam que a SUFRAMA tem dinheiro suficiente para reajustar os salários sem qualquer prejuízo à economia. E que os valores poderiam ser pagos com parte da verba contingenciada pelo governo federal. Os recursos que serão arrecadados pelo governo por meio da SUFRAMA este ano devem chegar aos 300 milhões de reais. Já os gastos com a reestruturação dos vencimentos são de 32 milhões. Só o valor contingenciado, usando 10% do valor contingenciado, a gente reestrutura a carreira. Sem contar os prejuízos da greve. No ano passado, os servidores fizeram uma greve e passaram 47 dias de braços cruzados. Com um prejuízo de 300 milhões ao dia. Desta vez, estima-se que o valor diário chegue a 350 milhões. A ameaça de uma nova greve já preocupa a indústria. Pela SUFRAMA passam todas as mercadorias nacionais, para que elas façam a internação documental das compras que são feitas de insumos. E também a questão da liberação das licenças de importação. Tudo isso com a greve será afetada. Por lei, só vão ser liberados 30% dos documentos de cargas como medicamentos e alimentos. Os polos de eletroeletrônicos de informática e bebidas devem ser os mais afetados. Os setores de duas rodas e de televisores estão com mais estoque. E deverão demorar mais para sentir os efeitos da greve. Embora a gente ache que é justa a greve, que eles possam fazer greve, nós vamos entrar com alguma ação. O centro da indústria do Amazonas prevê também demissões. O que deve piorar ainda mais o índice de desemprego. Desde outubro do ano passado, 15 mil pessoas foram demitidas por conta da crise. Agora, segundo o sindicato dos servidores da SUFRAMA, só existe uma possibilidade de evitar mais recessão e desempregos. É só o Ministério do Planejamento nos chamar e editar uma medida provisória que nós nem iremos à greve. A Casa Civil ainda tem 24 horas para publicar essa medida provisória. E amanhã, motoristas vão ter a chance de economizar na hora de abastecer o carro com gasolina. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está no posto de gasolina. Priscila, boa noite. Como é que isso vai funcionar amanhã? Boa noite, Marcela. E uma ótima noite a todos. Amanhã é o dia da liberdade de impostos. Para marcar a data, deve ser oferecido 5 mil litros de gasolina sem cobrança de impostos. Por isso, nesta quinta-feira, o litro da gasolina vai estar mais barato. Ou seja, o consumidor que pagaria R$ 3,59 no litro, o valor cobrado será de R$ 2,20. Agora eu vou conversar com o coordenador da Câmara de Dirigentes Logistas Jovem, Eric Bandeira. Boa noite, Eric. Como que vai funcionar o benefício? Tem um valor limitado na hora de abastecer? Boa noite. É isso mesmo. São 5 mil litros. Vamos comercializar 5 mil litros a R$ 2,20 para 250 veículos, limitados a 20 litros por veículo. Nós vamos chegar aqui bem cedo e vamos distribuir as senhas para os 250 veículos que estiverem na fila já. Ou para aqueles que já estiverem, até completar os 250 veículos. E a gente vai atendê-los no mais rápido possível. Nós vamos abrir as bombas às 7 horas da manhã. Vamos ter 4 bombas funcionando para poder atender mais rápido. Obrigada, Eric, pelas informações. Lembrando que será apenas aqui no posto 3000 da Avenida de Jauma Batista, próximo ao Parque dos Bilhares, que será válido o benefício. Para você aí de casa, entender sobre o dia da liberdade de impostos é fácil. O evento acontece uma vez por ano neste mês de maio, porque é a partir do dia 25 que o brasileiro deixa de trabalhar apenas para pagar impostos. Marcela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. A pena que é só um dia, né? Priscila ao vivo da Avenida de Jauma Batista, na Zona Centro-Sul. E amanhã termina o prazo para pagar a terceira parcela do IPTU com desconto. Mas a taxa de inadimplência ainda é alta. Os problemas são muitos. Esta produtora rural nem tem casa em Manaus e acabou na lista de dívidas ativas do município. Aí eu vim resolver o problema de um processo, olhei lá na justiça, né? Aí apareceu o meu nome. Eu vim aqui, eu tenho que pagar para me tirar. Este comerciante também está com o cadastro irregular junto à CMF. O IPTU meu aparece no nome de uma outra casa. Agora eu tenho que fazer uma renovação de endereço. Confusão essa, né? Terrível. Quer dizer, eu pago e saio na casa do vizinho que está pago e a minha está toda em dívida. Todos os dias, centenas de contribuintes tentam resolver problemas relacionados ao IPTU. Muitos parcelam a dívida acumulada durante anos. Não estava no meu nome. Eu já resolvi e agora eu estou parcelando. Mas quase 60% dos contribuintes cadastrados na base de dados da Prefeitura ainda não pagaram o imposto. Dos 550 mil cadastros que nós temos, cerca de 200 mil ainda estão em fase de identificação de quem é o efetivo proprietário para fins de cobrança do IPTU. Isso acaba atrapalhando o nosso desempenho de arrecadação nesse imposto. O prazo para pagar a terceira parcela termina amanhã. Mas os contribuintes que ainda não pagaram terão mais seis meses para parcelar o débito acumulado. A seguir, presa quadrilha suspeita de assaltar policiais civis. E ainda, a ausência de radares de velocidade confunde motoristas nas ruas da capital. É já, já.